A grande final, ele está esperando a autorização. O Thiago tem uma história engraçada que ele sempre briga comigo que eu falo, mas ele nasceu na cidade de 5 mil habitantes no Rio Grande do Sul, chamada Não Me Toques. Jura? É verdade isso? Verdade. Alô, Não Me Toques do Rio Grande do Sul, bom dia pra vocês. Aqui não me toques. Mas hoje ele vive em São Paulo, ele vive em São Paulo. Não tem tracinho, não me toques ou essa não me toques? Eu acho que tem não me toques. Não me toques, lá vem ele. Se vocês repararem, essa próxima curva é a mais complicada do circuito, porque ela está com a inclinação pouca curva, então ela está meio quadrada e ela está indo em cima da escada. Aquele tombado que eu vi no começo foi ali, né? Ontem eu vi bastante gente caindo, indicando e indo em direção a um poste que tem do lado direito do piloto. Por quê? Ali a vontade é de acelerar mais? É a vontade. Você consegue fazer? É porque ela tem mais de 90 graus, então a gente vai ficar jogando um pouco mais pra dentro da curva. Eu acho que eu não falei o tempo do Emanuel, mas deve estar parecido na tela, né? Depois da consciência, daqui a pouco a gente consiga no tempo de todos eles. Vindo para o final. Agora vem para a curva complicada. Então você acelera muito pouco durante, né? Você vai mais no impulso da descida, né? Vai mais no impulso, mas se você estiver no meio da escada, você vai ouvir, inclusive os gringos, principalmente, que são mais fortes, pedalando e trocando de marcha. E trocando de marcha? Trocando de marcha. Os brasileiros nem tanto, você está falando dos gringos? Ontem eu vi os gringos, mas eles também têm essa técnica, mas eu diria que mais os gringos. Tá, tem um cronômetro ali atrás, parado em 1 e 1. Não sei se esse aí está valendo. Não está valendo, né? E aí? Foi bem ou não? Tudo certo. Como é que foi? Uma descida redonda aí. Não sei como ficou o tempo, mas foi o que eu esperava mesmo, tudo certo. A gente estava falando do protetor cervical, ele te atrapalha um pouco? Não. O protetor tem que acostumar, regular bem no corpo. Na descida aqui não atrapalhou nada agora. A gente está vendo sua volta ali? Chega aqui para você ver algumas imagens da sua volta. Vem cá, chega mais perto do vídeo aqui para você dizer para a gente. O que você consegue lembrar disso aí? Se você cometeu algum erro, se você acertou alguma coisa legal? O que você acha? Deve ter uma erradinha, numa freada ali, antes da curva do orelhão. Mas acredito que eu não perdi tempo por isso. E esse é o trabalho que a gente faz o ano todo. Vem aqui e consegue mostrar em uma descida. Legal, meu. Vamos ver se você passa para a final então. Valeu. Obrigado. Vamos para o nosso quarto competidor, o Wallace Miranda.